E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio, e além de mostrar pra vocês aqui, ó A grande evolução do meu pezinho de figo aqui, ó Plantado nesse vasinho de 20 litros Gostaria de desejar pra vocês, pra todo mundo Feliz 2019 Que esse ano seja repleto de grandes realizações pra vocês Que vocês alcancem os seus sonhos Que vocês tenham muita paz, muita prosperidade Muita saúde, beleza? Então se você gostar do vídeo aí, ó Deixa o like, não é inscrito, se inscreva E acione o sininho pras novidades Vamos lá, pessoal Esse pezinho aqui, como eu já mostrei pra vocês Já dei algumas dicas pra vocês, do figo, pessoal Ele tá plantado nesse vasinho de apenas 20 litros Olha o tamanho do figo que tem aqui Gigantesco, né? Tem outros figuinhos aqui também Vamos ver quantos figos que tem Um, dois Três Três Quatro Cinco Cinco figuinhos Lembrando que ele produz o ano todo, tá, pessoal? Eu vou até colher esse aqui Que esse aqui já Tá na hora Quem nunca viu o figo, pessoal Esse aqui, ó É o aspecto do figo maduro Nem sempre ele fica gigantesco desse tamanho aqui Mas tá chovendo bastante em BH Aí ele tá bem grande mesmo Olha só o tamanho dele Na palma da minha mão Eu vou abrir pra vocês aqui Pra vocês verem também Vocês talvez sejam mais acostumados a colher o figo Na hora que ele A ver o figo Ou em conserva Aquele doce de figo Com queijinho Minas Que a gente ama Maravilhoso aí, ó A hora certa de você colher o figo Pra fazer doce É na hora que ele tá com essa bundinha Vermelhinha assim Isso aqui, ó Já é indicativo Já pode colher ele Pra você fazer o doce Agora eu vou abrir aqui o figo Pra vocês verem o figo, pessoal Na verdade Ele é um falso fruto Ele é uma inflorescência Então aqui dentro Ele tem a flor dele Olha que pena Caiu aqui, ó Mas olha só pra você ver Esses grãozinhos aí São as flores E as sementes Se você plantar isso aqui, ó Vai ter um pezinho de figo E ele é assim, pessoal Ele é saborosíssimo É muito doce Maravilhoso Então é isso aí, pessoal Abraço pra vocês Fiquem com Deus Feliz 2019 Pra todo mundo de novo aí É isso aí Tamo junto Deu uma cessada de chuva aqui Embiagado Chumendo bastante Mas aí sim Abraço Com Deus Tchau, tchau 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 Tchau